As cirurgias eletivas já foram retomadas na Santa Casa depois do incêndio, né? Graças a Deus, um novo espaço foi adaptado para a reabertura dos novos leitos de CTI. Um dos funcionários que está lá trabalhando no CTI, acompanhando tudo, já foi transferido, né? O internado, o paciente no CTI foi transferido e você confere agora. Apenas dois dos 25 funcionários da Santa Casa continuam internados no Hospital São Lucas. Um deles teve melhoras no estado de saúde e foi transferido do CTI para a enfermaria da unidade. O outro, que ainda permanece no centro de terapia intensiva, o estado de saúde evolui bem. Sem previsão para a reabertura da ala B do décimo andar da Santa Casa, que teve dois boxes destruídos pelo incêndio, oito leitos de terapia intensiva serão abertos no bloco cirúrgico do hospital, que fica no segundo andar. O espaço já está sendo adaptado. As cirurgias eletivas, que foram interrompidas por causa do incêndio, começaram a ser realizadas nesta quarta-feira em pacientes internados. Para os pacientes externos, os procedimentos retornam nesta quinta. A prioridade será para as pessoas que estavam com cirurgias agendadas para segunda e terça-feira.